Olá, o ministro Jorge Mussi está exercendo a presidência do Superior Tribunal de Justiça até o final das férias forenses. Vamos ver agora as principais decisões dele na última semana. O ministro negou o pedido de suspensão da pena do ex-deputado do Amapá, Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro, condenado por desvio milionário na Assembleia Legislativa do Estado. Ele responde pelos crimes de peculato e dispensa indevida de licitação em contratos de prestação de serviços para o Estado. Na decisão, o ministro Jorge Mussi entendeu que não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão urgente do pedido. O ex-deputado é réu em mais de 20 ações penais. Em outra decisão, o presidente em exercício negou o pedido do município paulista de Poá para não nomear candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público. O candidato obteve na Justiça de São Paulo o direito à nomeação ao cargo de almoxarife após não ter sido convocado no período de validade do concurso. Para o ministro Jorge Mussi, o município não conseguiu demonstrar que o cumprimento imediato da decisão seria capaz de inviabilizar as funções estatais e manteve o acórdão da Justiça paulista. Em mais um vulgado, o ministro Jorge Mussi manteve tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra empresário envolvido em esquema criminoso na Paraíba, que atuaria na contratação fraudulenta de organizações sociais para gerir os serviços estaduais de saúde e educação. O presidente em exercício destacou que o acórdão demonstrou a necessidade de preservação das medidas impostas para garantir o êxito das investigações. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!